Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Dias, professor de Direito Trabalho e Direito Processual do Trabalho aqui do Gran Curso Online. Estou aqui para dar uma dica para você. A dica de agora é sobre o distrato. Já ouviu falar em distrato? O que vem a ser um distrato? Nada mais é do que um acordo feito entre o empregado e o empregador para colocar fim ao contrato de trabalho, justamente. A partir do momento em que há um acordo entre o empregado e o empregador, para que haja a extinção, o término, o fim deste contrato de trabalho, a gente vai chamar de distrato, senhores. E cuidado que esse distrato aparece agora com a reforma trabalhista e você não pode errar de forma alguma. E provavelmente a pergunta que deve aparecer na sua prova é quais são os direitos do empregado quando é celebrado o distrato, justamente. Ou seja, o que o empregado recebe quando houver o distrato? Primeira coisa que esse empregado terá direito é o aviso prévio. Acontece que esse aviso prévio indenizado, senhores, ele será reduzido pela metade. Se o aviso prévio for indenizado, ele terá direito somente a metade. Ele ainda terá direito às férias acrescidas de um terço constitucional, ele terá direito ao décimo terceiro salário integral e ou proporcional, ele tem direito ao saldo de salário, ele vai sacar o FGTS acrescido da indenização. Acontece que a indenização também será reduzida pela metade, não será de 40%. Lembrando que, obrigatoriamente, este empregado somente poderá sacar até 80% do FGTS, ele vai sim movimentar a sua conta do FGTS, vai fazer o saque de até 80% e lembrando, senhores, ele não terá direito a se inscrever no programa de seguro-desemprego. Vamos anotar isso daí? Diogo aqui no material, por favor, olha lá. Então, neste caso agora, olha o que você vai observar. Este empregado terá direito ao aviso prévio. Esse aviso prévio, senhores, sendo indenizado, ele terá direito somente a metade deste aviso prévio. Além disso, ele terá direito às férias, sejam essas férias integrais e ou proporcionais, acrescida de um terço saldo constitucional. Ele ainda terá direito a receber o décimo terceiro salário, que também pode ser integral e ou proporcional, dependendo do caso. Ele terá direito ainda ao saldo de salário. O saldo de salário salário são dias efetivamente trabalhados no último mês. E ele ainda vai sacar o FGTS acrescido da indenização. Você sabe que a indenização, ela é de 40%, mas ela será reduzida pela metade, ou seja, somente 20%. O que você vai observar? Observação que este empregado só pode sacar até 80% do FGTS e ele não pode se inscrever no seguro desemprego. Beleza? Então fique atento a essa regrinha aqui, vamos até colocar de verdinho, ó. O aviso prévio indenizado será pago pela metade e a indenização também será paga pela metade e o restante ele recebe na integralidade. Observe que ele só pode sacar até 80% e ele não terá direito ao seguro desemprego. Beleza? Até a nossa próxima dica. Um grande abraço.